Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estarei ensinando pra vocês como mudar a foto do seu canal e o nome também. Aqui quem fala é Games Tutorial. Primeiro, você não vai precisar de nenhum ape, galera. É só ir aqui, você vai em, vai no seu canal, que é esse último aqui, né, né, galera. Agora eu vou ter minha, aí tem esse, né, no início, aí você vai no último. Aí aperta aqui o nome do seu canal, né, aí meu canal. Aí aqui em configurações, ó, tá o seu nome Games Tutorial, aqui, ó. E aqui tá essa chavezinha que é de configuração, esses aperta. E aí pra mudar é só escolher entre suas fotos, né, como a minha eu não vou mudar. Aí vocês clica na fotinha, escolher entre suas fotos, entre suas fotos e vai aparecer lá os seus documentos, todas as fotos que você tem. E aí, você escolhe uma, e pronto. Aí eu até salvo, ó, e como dá seu nome, você só vai aqui, em nomes, né, aí tu 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 exclui, e exclui um sobrenome, e bota o outro nome que você quer mudar. E aí, como eu não vou mudar, né, nada tá aí. E aí, pronto, você aperta ok, e que estará salvando pra vocês. Pensa no tutorial fácil. 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 E aí, se você quiser escolher uma foto pra sua capa, aqui, ó, é só escolher entre suas fotos, vai lá, vai lá, vai lá, você escolhe uma foto pra sua capa, eu vou escolher isso aqui, ó. Ai, tô, tô indeciso. E essa do Dragon Ball Super. Não deu certo, não, você tem que escolher uma foto entre 248 e não sei o que lá, o tamanho da foto que tem que ser, né. Então, no caso, vou escolher essa. Meu Deus do céu, não tem nenhuma foto que caiba aqui. É, então você vai precisar de uma foto de 248 a mim, não sei quantas. Porque eu não tenho nenhuma foto, ó, de 2048 a vezes 1152, eu não tenho nenhuma dessas galeras. Então, é difícil. Aí, você, aqui, você pode estar adicionando a descrição. Então, eu vou botar assim, inscreva-se. 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 Pronto. Ok? A descrição. Aí, tá, salva a descrição. Se você quiser mudar, só vir aqui no lápis, né. Pronto, vai estar ok. E já era, galera. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí por a foto da cá, porque eu não tenho conseguido mudar, porque eu não tenho foto disponível. E esse foi o vídeo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.